E essa música vai para todos os meninos sem juízo no Brasil E pra onde quer que vá, não esqueça meu amor que você não está só E pra onde quer que vá, não esqueça meu amor que você não está só Lembro das suas loucuras quando foi embora e eu fui atrás Relevei todos os meus planos, mas não tive culpa se te amei demais Só depois de tanto tempo, desci sobre o vento, encontrei a paz Mas você se arrependeu e reconheceu que sem mim não vive mais Estou querendo o teu amor, meu bem Não quero nem saber o que eu passei, o que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Bem-vindo sem juízo, você também quer Estou querendo o teu amor, meu bem Não quero nem saber o que eu passei, o que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Bem-vindo sem juízo, você também quer Vem, deixa eu pegar comigo No forró, no forró, nosso escolete Segura a galera na palminha da mão Já, 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 já Vem, menino sem juízo No calor do meu carinho, vem amar também Vem beijar a minha boca E provar desse gostinho que ninguém mais tem Deixa eu me agar comigo Ao balanço da sua fona, vem dançar Forró, e pra onde quer que vá Não esqueça, meu amor, que você não está só Lembro das suas loucuras, quando foi embora E eu fui atrás E levei todos os meus planos Mas não tive culpa, se te amei demais Só depois de tanto tempo desse sofrimento Encontrei a paz Pois você se arrependeu E eu quero ouvir essa galera cantando comigo Sou teu amor, meu bem O que eu, o que eu, estou querendo Sou querendo aqui Bem, menino, sim Eu quero ouvir agora na palminha da mão, vai Sou teu amor, meu bem O que eu sofri por vocês Sou querendo ter você aqui Bem, menino, sem juízo, você também quer Você também quer Valeu, galera linda! Vá, 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 vá Erra, erra, erra Obrigada!